Vem a minha confeitaria Só não regra em desespero É que os sonhos daqui Sujetam o chefe de peso Me ajude a fazer cupcakes Ups, acho que expliquei mal Você vai me ajudar Cheguei no copo Quero escavar desse monstro Do qual estou preso Demora muito pra fichar Que é impossível fugir de si mesmo Em que país é que é jogar um jogo comigo Garanto, vai ser divertido Tanto grau dos meus amigos Olho pra posse de sangue Vejo mesmo a rimplorar Ignore tudo isso Divertido é matar Se acalme e desce Porque toda essa pressa Você é um convidado E a vida é uma festa Meu nome é Pinta Minas I am impai Rei pra você Eu só digo o resmai Minha série saciada Com um goleiro de foco Jogar um joguinho Que eu chamo de tortura Sensações, avocinantes São sangue Em meio a névoa Pesadelos no esgoto Mandei no rato nejo Come here I see you Let me taste you Pra iluminação Escolho um vermelho vibrante Pro milho da festa A agonia é importante O meu vestido Bastará a pele Dos meus convidados Na mesa de tortura O bolo será preparado E agora eu tive um poque Pra deixar tudo bonito Pra música nós teremos Você sabe que são feitos Quero algo a oferecer Espero muito que aceite Então me responda Você quer um cupcake? Amiguinhos, traidores Vocês vão sentir minha ira Através das minhas lâminhas Você sabe que são feitos É o que dizem Os amigos Não adianta dizer não Amidade verdadeira Eu te abriu o coração Agora que ouve o meu convite Espero que aceite Aguardo sua resposta Você quer um cupcake?